Olá, meu irmão e meu amigo, agradeço a sua atenção você estar aqui comigo no nosso canal Gênesis à Voz. É mais um vídeo para você. Assunto deste vídeo, a grande pegadinha que existe embutida no artigo 16 do Estatuto da Congregação, onde diz o seguinte, que se a Congregação Cristã no Brasil for dissolvida, a sua liquidação será feita e, conforme as leis em vigor, o patrimônio será destinado a asilos, orfanatos, escolas e hospitais públicos. Isso é verdade? É verdade em parte, porque nesse artigo aqui está embutida uma pegadinha tão grande que pouca gente nota que isso jamais vai acontecer. E o patrimônio da Congregação é e sempre será do Conselho de Anciães, que está gerindo a Congregação na ocasião. Agora, este Conselho aí, ele é dono da Congregação. Ele é dono do patrimônio da Congregação, porque ele é o legítimo gestor, legítimo detentor do patrimônio e pode fazer dele o que quiser. Esse Conselho de Anciães aí atual, eles podem fazer do patrimônio da Congregação o que eles quiserem, tá? Porque o Estatuto dá direito a eles. Podem vender, podem fechar igrejas, podem construir igrejas e podem gerir o patrimônio como eles quiserem. Uma simples reunião, como está prevista no artigo 32 do mesmo Estatuto. Então, vamos ver o que diz o artigo 16. Isto está exposto no artigo 15 e 16 do Estatuto da Congregação, que está exposto aí no site da mesma. Então, eu vou ler o artigo 15, ele diz o seguinte. Não mais havendo irmandade numa localidade ou por conveniência administrativa, a critério da reunião prevista no artigo 32 desse Estatuto, a pessoa jurídica e seu patrimônio serão incorporados à Congregação Cristóvão no Brasil e indicada nos atos de incorporação. Então, o que acontece? Se num certo lugar, numa determinada localidade, acontece alguma coisa, tipo assim, uma inundação, sabe? E a cidade acaba, digamos assim, que acaba todo o povo, uma peste que mata todo mundo e não tem mais nenhum fiel da congregação ali para congregar. O que acontece? Eles fazem uma reunião, formam o artigo 32, fazem lá uma reunião e decidem o seguinte. Vamos vender a igreja e colocar ela no patrimônio da igreja. Vamos vender para uma outra denominação ou vamos derrubar. Eles podem fazer o que eles quiserem. Ou incorporar aquela igreja ao patrimônio da congregação, o dinheiro da venda. Ok? E no artigo 16. Dar-se-á a extinção da Congregação Cristã no Brasil, quando for comprovado que não mais existam fiéis que sigam a mesma fé e doutrina em todo o território nacional, dissolvida a congregação, far-se a sua liquidação de conformidade com as leis em vigor, destinando-se o seu patrimônio a asilos, orfanatos, escolas e hospitais públicos. Então é verdade isso? Porque você sempre ouviu? Você sempre ouviu mesmo da congregação? Não! Ninguém é dona da congregação, imagina! A congregação é séria. A congregação, se um dia acabar, se um dia ela for extinta, todo o patrimônio dela, vai lá para Santa Casa, orfanato, asilo, escolas, hospitais, vai ser doado para o governo. Entendeu? Irmão, quanta ingenuidade, quanta infantilidade da parte de quem lê isso aqui, de não ver a pegadinha, a grande pegadinha que está aqui dentro. Por quê? Para acontecer isso, para a congregação acabar e para o patrimônio dela ser destinada ao governo, a esses hospitais aí, o que precisa acontecer? Veja bem, precisa acontecer uma coisa, irmãos, que é impossível de acontecer. Só se o mundo acabar, precisa acabar o mundo. E se o mundo acabar, ninguém vai precisar mais de patrimônio de igreja nenhuma. Porque veja bem, olha qual a condição para isso acontecer. Dar-se a extinção da congregação cristã no Brasil, quando for comprovado que não mais existam fiéis que sigam a mesma fé e doutrina em todo o território nacional. Sabe quando vai acontecer? Isso nunca, jamais. Quando que isso vai provar que no Brasil inteiro não tem mais nenhum membro da congregação que frequenta a igreja. Não tem mais nenhum membro da congregação que frequente, então nós vamos liquidar ela. Quem que vai liquidar? Um membro da congregação, é. O próprio conselho de ancião, que são membros, que vão ter que liquidar. E se, está dizendo, que só vai liquidar quando não tiver mais nenhum fiel, ora, os próprios membros da congregação são fiéis. Isso é uma redundância. Isso é uma redundância, uma pegadinha. Uma coisa ridícula, digamos assim. As pessoas faziam o estatuto, faziam um artigo desse aqui. Isso aqui é uma pegadinha. O próprio cartório, que viu isso aqui, que não viu isso aqui, deveria negar que fosse feito isso aqui. Entendeu? Então, irmãos, no frigir dos ovos aí, quem é dono da congregação? O conselho de anciãs atual, que é o gestor do patrimônio da congregação e pode fazer o que quiser com ele. Tá? Eles podem vender e destinar o patrimônio da congregação para onde eles quiserem. Eles podem manipular o patrimônio da congregação do jeito que eles quiserem. Tá? Só não podem liquidar a congregação. Porque aquela pessoa que vai fazer a liquidação da congregação já está impedida de fazer isso. Por quê? Porque ele é um fiel. E ele vai declarar, não, eu não sou mais membro da congregação. Ora, então, irmãos, veja bem. Uma pegadinha absurda nesse estatuto do artigo 16. Ok? Então, a congregação é do conselho de anciãs. Isto aí é caso passivo. E por que que eles constroem igreja e palácios e constroem igreja? Por quê? Quanto mais eles gastarem na igreja, meus irmãos, melhor é. Porque gira o comércio dentro da própria igreja. O dinheiro gira dentro e fora, onde eles têm interesse. Por exemplo, construindo igreja, eles movimentam o comércio dentro da igreja e fora da igreja com fornecedores. Tudo que precisa de uma igreja, eles vão usar primeiro os membros da igreja. Que interessa pra eles. Que tem empresa de vidro, que tem empresa de fio, que tem empresa de telhado, de banco e outras coisas mais. Tá? Só que o povo, a mão de obra do povo, eles pegam de graça. Vê que coisa. Eles podiam pegar uma construtora que fosse própria da congregação e colocar lá e fazer a igreja. Não podia pagar a mão de obra pra quem vai fazer. Porque a coleta é a irmã da idade já pra fazer a construção e a irmã da idade vai trabalhar de graça. Mas isso que acontece. Só que os coitadinhos que trabalham de graça. Porque irmão lá dentro que tem empresa não trabalha de graça não. Vende, vende, vende vidro, vende banco, vende madeira, vende púlpito, vende fio, vende microfone, vende véu. Vende lá milhões de coisas lá dentro, irmão. Irmãos que tem um monte de meio de empresinha lá dentro. Filho de ancião, filho de cooperador. E é uma rede. Cria-se uma rede que o dinheiro fica lá dentro, não sai. E o lucro vai enriquecendo os próprios membros lá dentro desse cartel. Entendeu? Entendeu? Então, duas vantagens que tem construir igreja. Quanto mais construir igreja, melhor. Duas vantagens. Primeiro, o capital enorme que é investido na igreja enquanto ela está sendo construída. A mega gama de materiais que é usado, né? Que movimenta o comércio dentro da igreja dos membros, de quem interessa para eles e de fora. Ok? E depois, quando a igreja está construída, o que vai acontecer? Ela vai abrigar mais membros que vão dar mais coleta para que outra igreja possa ser construída e para que isso continue. Como se fosse uma pirâmide, entendeu? Como se fosse uma pirâmide. Tá? Então, irmãos, é só ser um pouco inteligente. E eu queria falar para vocês disso aí. Dono da congregação quem é? É governo? É ONG? Vai ser dado pazinho? Não. Não. O dono da congregação é o atual gestor. O atual conselho de anciãs é o gestor, é o dono do patrimônio da congregação. Com poderes para fazer o que quiser dele. Tá? Até se eles quiserem dar para esses asilos aqui, eles podem dar. Só que se colocar uma condição aqui, que nem eles podem fazer isso. Qual é a condição? Uma condição tão absurda, diz o seguinte, ó. Enquanto existe um fiel que se declare membro da congregação, a congregação não pode ser extinta. Entendeu? Olha o grande absurdo desse artigo. Se tiver um irmão, se tiver um fiel, no Brasil inteirinho, seja ele quem for, que fala, não, eu sou membro da congregação, acabou. A congregação não pode ser extinta. Então, aí está, irmãos. A grande pegadinha embutida do artigo 16, onde fala que o patrimônio da congregação vai ser dado para asilos, orfanatos, escolas e hospitais. Se ela for extinta, anula-se por essa declaração aqui. Que a sua extinção só vai poder ser feita quando não existir mais nenhum membro fiel que siga a fé e a doutrina da congregação. E tem que ser comprovado, quando for comprovado, que não tem mais nenhum. E vai ser comprovado de que jeito. Então, é isso aí. Sabe qual é o grande pecado, irmão? O grande erro das pessoas não lerem as coisas. Não lerem. Ler, mas não pensar. Ler e não entender. Ler é fácil. Eu quero ver você entender. Pesquisar. Decifrar. Traduzir. Interpretar. Ok? É isso aí. Estamos aqui para alertar vocês de coisas que jamais passaram pelas suas cabeças. Ok? Fiquem na paz. Até a próxima. Tchau. Tchau.